Boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos aqui começando o nosso quarto dia, não é? Pesquisa na quarentena. Eu tô experimentando uma câmera diferente aqui hoje, tentando utilizar o meu notebook. Eu tô vendo que a câmera do meu celular é melhor que a do notebook, para variar, né? Mas vamos experimentar hoje, vamos ver. Conforme for, eu retorno ao celular amanhã. Eu anotei algumas coisas no meu celular, queria, enquanto eu falo com vocês. Então, um grande oi para todo mundo que tá entrando. Eu hoje realmente vou me concentrar em falar oi para todo mundo que tá entrando, porque eu me disperso muito, acabo perdendo muito o fio da meada que eu vou falar. Então, recapitulando, então, essa é a pesquisa na quarentena e a gente tá aqui diariamente, desde o dia 21, hoje é o quarto dia, sobre metodologia de pesquisa em música, especificamente, performance musical. Eu vou estar dividindo com vocês um material organizado ao longo dos últimos dois anos, que se destina a um curso que vai estar disponível em uma plataforma a partir de março, maio, eu acho, né? Se o corona deixar. Mas, enfim, daí a gente vai discutindo todas as 15 horas aqui e vocês vão sugerindo, vão tirando suas dúvidas através aí das mensagens, o que eu não consegui abordar ao longo dos 30 minutos de conversa. Eu olho depois que eu encerrar o vídeo e a gente vai, conforme os assuntos forem sendo solicitados, eu vou organizando para falar no dia seguinte. Então, o assunto hoje é resenha crítica. Para quem tá chegando hoje, dia 21, eu falei sobre o conceito de academia, que sentido tem a gente pesquisar na academia. No dia 22, eu falei da diferença entre relato de experiência e artigo. Dia 23, eu falei sobre referências iniciais, como essas referências iniciais. E hoje eu vou falar sobre resenha crítica. Eu recebi uma pergunta bem complicada de responder rapidamente. Eu vou aqui repassar para vocês, que eu acho que vai ser o assunto de amanhã. A pergunta, acho que é do Elito, uma questão que me intriga é sobre a compatibilidade de valor acadêmico entre a publicação de um artigo, tradução de artigo, de experiência em revista científica. Digo isso porque ainda não encontrei esse esclarecimento em lugar a um. Bom, é bem difícil. Eu não sei exatamente o que você quis dizer por compatibilidade de valor. Eu imagino que você queira saber uma coisa ou outra. Essa é uma resposta longa, no mínimo 30 minutos. Então, eu vou falar sobre isso amanhã, tá? Para poder responder adequadamente. E eu fiquei devendo ontem os nomes dos dicionários que eu não conseguia lembrar na hora, eram os dicionários da Oxford. Eu esqueci a palavra Oxford. A Oxford tem profissões de dicionários de ópera, dicionários de jazz. O Grove Music é da Oxford, hoje em dia, o Grove Online. Todos esses são textos assinados por alguém, que você pode usar como referência. A enciclopédia da música popular brasileira é uma excelente fonte também. E o site do CDMC Brasil, né? O Centro de Documentação de Música Contemporânea, que é francês, mas que tem uma filial que é mantida lá na Unicamp e que é uma excelente fonte para pesquisar música brasileira, não é? Compositores brasileiros. Bom, desenha crítica, então. Ficou um pedido da Lúcia Barre-Necher, pianista, professora da UNIU. Então, primeiro, que resenha crítica já é um nome um pouco equivocado, porque não tem como você fazer alguma coisa sem tecer alguma crítica. Então, toda resenha é crítica, não é? Não existe outro tipo de resenha que não seja crítica. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra crítica, porque no senso comum, criticar é colocar defesa, né? Criticar é buscar alguma coisa que não seja boa, né? Para eu poder criticar, entre aspas. Mas criticar, arrependimento, significa tecer alguma, algum juízo de valor. Não quer dizer que você tem que criticar para achar ruim. Tanto que a gente tem, por exemplo, uma expressão muito comum que é assim, a crítica foi super boa, a crítica foi positiva, não é? Porque toda crítica, você não sabe a opinião do crítico, não é? Ele pode ter ser uma opinião que seja coincidente com o que você pensa ou não, não é? Se for coincidente com o que você pensa, você vai achar que é uma crítica boa. Mas, de qualquer forma, crítica, criticar tem que ter algum juízo de valor. O que existe, que é muito diferente, é de tipos de resenha acadêmica, né? Diferente de uma resenha não acadêmica, vamos dizer assim. Eu acabei de inventar esses termos, tá? Então, não acadêmica, qualquer resenha. Ah, o que você achou do disco do fulano de tal? Quando você testa a sua opinião, isso é uma espécie de uma resenha sobre aquele, mas é informado, aquela gravação, mas é informal. Bom, na academia, a formalidade está basicamente no fato de que você tem que fundamentar a sua crítica. Você não pode, a sua crítica dentro da academia, ter sido pela sua opinião, simplesmente. A sua opinião, claro, mas embasada em alguma coisa. Então, quando... Oi, Iramar. Iramar, bem-vindo. Então, por exemplo, vamos nos concentrar na resenha acadêmica, porque eu não vou ter tanto tempo, se eu tiver tempo, eu dou exemplos de outro tipo de resenha. Se você vai resenhar alguma coisa, a primeira coisa é que você tem que identificar aquele objeto. Então, se a resenha crítica... Que você vai fazer a resenha crítica de um... De um álbum. Você é convidado pela revista fictícia que chama Os Grandes Discos de Ouro, sei lá. Ah, não, eu falei com o exemplo acadêmico, desculpa. Então, você é convidado pela revista FAPESP, tá? Para fazer uma resenha da área de arte. Você vai resenhar um espetáculo, ou um concerto, ou uma série de concertos. A primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar isso. Quem é que tocou? Onde? E em qual instituição? Cidade? O ingresso custa quanto? Começou quando a temporada? Vai até quando a temporada? E isso, normalmente, você vê nas revistas acadêmicas, na página... E nos periódicos também. Geralmente, é bem diferente de um artigo científico, porque já começa com uma ilustração uma foto do espetáculo, ou se for um livro, uma fotinha da capa do livro, se for uma peça de teatro, uma foto do cartaz que divulga aquela peça de teatro, e do lado, vem todas essas informações que a gente chama de ficha técnica. Tem que ter uma resenha, tem que ter uma ficha técnica. Identificou. É disso que eu estou falando. Esse espetáculo, ou o lançamento deste disco, ou o lançamento dessa série de concertos, foi ontem, eu fui lá assistir a convite da revista Pesca, da revista Opus, da revista Permuse, para fazer a resenha. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descrever ou sintetizar o espetáculo. Eu, de curiosidade, guguei o que você encontraria se você googar a resenha crítica, e vários lugares, uns quatro ou cinco que eu olhei, colocam assim, você tem o resumo do livro, ou o resumo do espetáculo. Cuidado, resumo em pesquisa não é o resumo do Dom Casmus. Não é você contar a história com poucas palavras. Em pesquiseis, que eu costumo brincar, uma coisa é pesquiseis, em pesquiseis, resumir é um texto técnico. Você diz do que se trata, como se apresenta e baseado em quê. Não é o romance que você vai contar a história curtinha. É um texto técnico, um resumo. Então, eu vou rapidamente dizer qual a concepção daquele... Eu vou me concentrar em uma coisa, senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Estou falando do espetáculo, da série de conceitos que começou ontem. Bom, de quem é a concepção? Tem um mise-en-scène nisso? Tem um diretor de cena? Tem um diretor artístico? Tem um diretor musical? Todas essas funções estão concentradas na mesma pessoa ou não? Tem um repertório fixo? Ou o repertório muda a cada semana? Ou durante o final de semana tem peças diferentes? Tem alguma história em particular sobre esses solistas que vale destacar? Não é? Essa é a parte... Que se chama de resumo. Mas que é onde você atualiza. Quem não está sabendo, ou não foi, ou não leu... Em seguida, você vai, então, começar a tecer a sua opinião sobre o que você assistiu. Só que essa opinião tem que ser face a outros espetáculos de mesmo nível, ou com repertório mesmo, ou com repertório singular, ou com a mesma... Ou com orquestras do mesmo porte, em outros lugares do mundo, que você possa citar para você ter algum grau de comparação. Que possa, então, envasar a sua opinião sobre você ter apreciado positivamente ou negativamente os aspectos que você for destacando. Desenha. Então, você vai, sim, dando a sua opinião, mas não livremente. Você vai tecendo a sua opinião sobre aquele espetáculo que não estava lá. O que ele pode esperar ou não quando ele for assistir o concerto, com base no mesmo tipo de... que aconteça em outros lugares. Ah, mas, Sônia, e se for um espetáculo inédito? Bom, ele não é o único espetáculo inédito no universo. Você vai comparar o ineditismo com outros ineditismos. Não é? Como a gente tem a estreia de uma peça hoje que pode surpreender o público, como a Sagrada Guerra surpreendeu lá em 1913. É claro que a Sagração hoje não surpreenderia, mas o impacto pode ser comparado. Então, eu posso hoje comparar um impacto que se tem a uma peça ao que se teve na sociedade de 1913. Mas aí vem o ponto crucial. Você acha que qualquer pessoa pode escrever uma resenha crítica sobre qualquer coisa? Não. Porque se você tem o privilégio de ter sido convidado para escrever uma resenha crítica, é porque você é especialista em alguma coisa. Se você é convidado por um periódico a escrever uma resenha crítica, de alguma forma, bom, aquele editor do periódico sabe, conhece pelo seu currículo, pela sua trajetória, que você é uma pessoa especialista naquela área. Senão, ele não vai... Você vai ter esse embasamento todo para criticar aquele espetáculo. E daí você pode transportar esse mesmo conceito para outros tipos de resenha. Vamos dizer, você foi convidado para resenha um livro. Bom, o livro é sobre o quê? Se ele for sobre horóscopo chinês, eles não vão convidar a Sônia Rai, porque ela não entende nada disso, a não ser como... na banca, compra a revistinha, porque está curiosa. Não é? Então, ah, se foi um livro novo sobre o contrabaixo no Brasil, faz sentido. A Sônia Rai pesquisa o contrabaixo no Brasil há muitos anos. Então, quem sabe ela pudesse ler esse livro e desenha para nós. Então, sei lá, no caso, a Lúcia Barreneche, que me pediu esse assunto. Bom, se fossem música de câmera para piano e flauta. Bom, o Du Barreneche trabalha há quantos anos com isso, reconhecidamente, expert no repertório brasileiro, piano e flauta. Se alguém lança um CD de piano e flauta, ou a Lúcia Barreneche ou a Lúcia Barreneche são convidados para escrever a resenha daquela gravação, eles são os experts no assunto. não é? Então, eles, são eles que, com certeza, vão saber tecer críticas sobre aquela gravação o suficiente para, com convincentemente, para nos informar sobre o que eu estou prestes a ouvir para eu comprar aquela gravação de piano e flauta. bom, esse, eu acabei de descrever o desenvolvimento de uma resenha crítica. Então, eu apresento a técnica, eu sintetizo do que se trata, em que circunstância aquela, aquele conceito, aquele livro ou aquela gravação foi feito, teço a minha opinião em comparação com os similares, usando a expertise, se eu não fosse experta, eu não seria o convidado para fazer isso. E, ao final de uma resenha, classicamente, você fala, todo o tempo, tem a conclusão da resenha é a sua final indicação. Afinal, você recomenda ou não recomenda. Não é? E, por isso, não é difícil fazer resenha, porque você vai ser amado ou odiado. Não é muito difícil você fazer uma resenha e ficar em cima do muro. É, eu acho que você deve ouvir, mas não muito. Eu acho que você deve ler pouco, né? Lê, mas lê com cuidado. Não, ou você vai recomendar para ler o livro ou não vai ler o livro. Ouve a gravação ou não vai ao conceito. Vai ao conceito ou não vai ao conceito. Não é? Então, aí você vai ter que assumir essa responsabilidade se você for para fazer a resenha. É claro que você, assim, na minha opinião, isso sempre deve ser feito com muito respeito aos artistas ou aos autores. Por mais que eu não goste, eu tenho que considerar que a minha visão é uma. Por mais que a minha visão seja, é uma visão. E outro resenhista talvez tivesse outra posição ou outra visão. Então, a gente sempre é honesto. Com uma resenha, você tem que ser honesto, mas você quer dizer, sempre verdadeiro com a sua opinião, sempre em base não é? Não é uma opinião livre. Mas, ao final, você tem que assumir. Você gostou ou não gostou. Você já disse por quê? Então, né? A honestidade de, ao final, indicar com as suas ressalvas, talvez. Né? Então, não sei se acompanhando as entradas de todo mundo hoje, mas, de qualquer forma, fica aí gravado para vocês e para ela que uma resenha. Então, é um texto, em primeira instância, um texto técnico, não é, gente? Da academia. Técnico. Onde você tem ficha técnica, apresentação, discussão, crítica, embasada e, no final, uma indicação que você recomenda ou não recomenda, né? Como se diz nos Estados Unidos, comes up, comes down. Resolve. Outra coisa interessante na resenha é que, em geral, quer dizer, até pouco tempo atrás, a gente lidava com o periódico impresso. E o impresso tem um limitação de espaço. Então, o resenhista, mesmo num jornal, né? Vamos dizer, no caderno cultura do jornal, existe um limite de... O resenhista está sempre correndo atrás de encaixar tudo o que ele pensa dentro do número X de palavras, tantas laudas. Que eu acho que está meio indo por água abaixo, se já não foi, porque muitos veículos são publicações eletrônicas que não tem mais essa rigidez com o número de palavras, com o espaço físico. Mas é comum que se mantenha uma média de um mesmo tamanho de texto numa resenha. Então, algum tipo de limitação você vai... para escrever. Você não vai poder escrever livremente, daqui a pouco você escreveu dez páginas de resenha. Não é muito comum. sugiro para quem estiver interessado em resenha de livros acadêmicos, dê uma olhada no JSTORM. Porque no JSTORM tem muitas resenhas. Você, muitas vezes, se você não está numa universidade que comprou os direitos, você acessar os artigos ou os livros completos no JSTORM, você vai acessar resenhas. E são especialistas que são convidados para fazer resenha dos livros que estão em pré-lançamento ou que estão em recém-lançados. Lá tem, assim, um clássico de resenhas acadêmicas. Você pode entrar lá e você vai ver que, como não tem um objetivo comercial, entre aspas, é claro, o JSTORM é pago, né? Mas, como tem um objetivo de... para quem está escrevendo, né? De vender, a pessoa é paga para fazer resenha. É, tem gente para fazer esse tipo de coisa, não é? Não no Brasil, na área de música, mas, né? Nos Estados Unidos tem. E, as resenhas, você tem acesso livre, não precisa pagar para isso. Então, eu acho que é JSTORM.org e aí você vê muitos modelos, muitos modelos de resenha e você vai ver que as pessoas que resenham frequentemente são resenhadas também. Essa é uma outra coisa que chama atenção para você ser respeitoso, porque você vai fazer a resenha do livro de um colega, no ano que vem você lança um livro, muito provavelmente um colega ou algum outro colega vai fazer a resenha do seu livro, né? Ah, então eu digo que todo mundo é legal, aí vão dizer que eu sou legal? Não, gente, mas seja legal, né? Em base, se você tiver algum aspecto negativo a apontar que seja com muito cuidado e muito bem embasado, né? E aí se gerar uma resposta do autor, essa resposta também vai vir com a educação, também vai vir no nível acadêmico desejado, onde se debatem e não se batem uns nos outros, né? É uma outra coisa. Bom, eu espero ter explicado o que é uma resenha crítica, tá bom? Aí eu falei, bom, sobrou ali oito minutinhos, eu vou, por exemplo, uma resenha crítica que não é acadêmica segue os mesmos padrões, só que você não tem essa obrigatoriedade de embasar a sua resposta com citações de outros autores. Você pode dizer um pouco mais informalmente, vamos dizer assim, se a cifras.com pede para você fazer a crítica de um arranjo ou de uma transcrição que eles têm lá no site cifra.com.br, você pode fazer isso baseado na sua opinião, como convidado lá, não vão te pedir as fontes de referências da sua análise dos acordes para cavaquinho colocados lá na música do Paulinho do Avião. Então, é uma resenha, é crítica, mas ela é muito mais informada para pedir de você, se você tiver num curso superior de música popular brasileira e o professor te pedir um trabalho de final de semestre, aí não pode ser como no cifra.com, você vai ter que fazer as citações, referências bibliográficas bonitinhas, dos autores que você vai, de acordo com a BNT, toda aquela, né, a nossa saga acadêmica. Tá? Bom, eu não vi nenhuma dúvida aqui, a Beatriz Pavanza que eu vou virar o Drauzio Varela da pesquisa, putz, eu espero que eu não fique careca. Quem mais? Iramar, não perco a hora da sonhar. Obrigada, Iramar. Quem mais? Obrigada, Mauro, oi, Léo, oi, Rafael, oi, todo mundo. Não estou vendo nenhuma pergunta aqui, vou dizer para vocês, então, amanhã, eu quero falar sobre, então, essa pergunta que me foi feita ontem, que é bem difícil de falar, que é sobre a pontuação da produção, não é? Como é que é, que, como é que a gente pode olhar para essas diferenças entre publicar artigo, tradução, relato de experiência nas revistas científicas, não é? E como é que isso, ele diz aqui compatibilidade de valor acadêmico, eu acho que ele tentou escrever de um jeito bem respeitoso, mas ele, para mim, assim, quanto vale cada coisa, não é? Que é o que eu ouço muito. Então, amanhã, eu vou falar sobre isso, e se até uma solicitação de um assunto novo, amanhã, eu proponho um outro assunto, então. Então, gente, muito obrigada pela presença de hoje, e vou colocar aí a listinha dos atores, logo que a gente desligar, das coisas que a gente vai discutir amanhã, tem uma pergunta aqui, Pauline Golds, você pode falar em algum dia sobre revisão de literatura? Posso? Posso sim. A gente já está anotado aqui, esse é um assunto para falar muitos dias, mas está anotado já então. A gente fala sobre literatura na sequência. Então, gente, um beijo grande, não é? E nós, nós nos vemos então amanhã às 15 horas para falar sobre que nome que eu dei? Pontuação da produção e no dia seguinte a gente começa a falar sobre revisão de literatura. Eu acho que a gente pode ficar alguns dias nesse assunto ou voltar a ele conforme necessário. Está certo? Ó, fiquem em casa, por favor, não deixem os seus pais e avós na rua, não precisa todo mundo tomar vacina hoje, tá? Quem está em quarentena está seguro, não vai ficar gripado hoje, pode ir amanhã, depois de amanhã, tá? Não deixe em fila para tomar vacina, pelo amor de Deus. Dan Ramos, Oi, Sônia querida, se puder, fale sobre revistas não indexadas no Brasil, importância para a nossa área fora. Tá bom, Dan, vou anotar sobre indexação de revistas fora do país. Depois você diz exatamente o que que você tem em mente, né? O que sobre essas revistas você está preocupado? Vou saber melhor como direcionar aqui, tá bom? Vou colocar a listinha então das sugestões aqui antes que eu me esqueça. Vou anexar para vocês saberem aqui os assuntos dos próximos dois encontros nossos. Tá certo? Então, super beijo, obrigada e até breve. Tchau.